Eu tive sorte, eu fui sortudo, sou vencedor Eu tive sorte, eu fui sortudo, sou vencedor Eu tive sorte, eu fui sortudo Ah, quantos anos meus Não tiveram a mesma chance que eu Não tiveram a mesma chance que eu Não tiveram a mesma chance que eu Não tiveram a mesma mãe que eu Não tiveram a mesma chance que eu Quantos anos meus ficaram pra trás Quantos anos meus ficaram pra trás Respirando limpo, olhando pro limpo Como Deus me sinto, só de tá vivo No meio do nada, a casa em chamas Foi lá que aprendi que nada importava O fogo não me tocava Eu era um gênio, eu era sortudo Eu era isso tudo, eu era isso tudo Querendo com tudo Eu nunca tive tudo, mas eu sempre tive nada Foi aí que decidi, que me dividi Foi o que dizimou, meus irmão Que ficou pelo dizimô Perguntar ao pastor Se ele vai pôr mão na cabeça do que virou vapor Vai porra nenhuma, então cá estou De batalha em batalha Estúdio em estúdio Sem personagem, tudo foi o prelúdio Mergulho nos livros pra compensar Cê tá na quebra Essa merda corrompe Faz meus manos frios como Genebra Enquanto Dória celebra de forma cínica Cê lembra que no gueto ninguém é formado em química Mas tem vários alquimistas por aí Vários alquimistas por aí Reagan foi químico socialista Inventou o crack e rebatiu com o gueto Reagan foi químico socialista Inventou o crack e rebatiu com o gueto Reagan foi químico socialista Inventou o crack e rebatiu com o gueto Reagan foi químico socialista Inventou o crack e rebatiu com o gueto O destino é ságico, Deus é poeta, trágico Enquanto se for um porcelo é tágico, alérgico A protesto se sentir diferente do resto Avisa safada que ela tem vítima Contra o ano manifesto É isso que eu detesto Quem é aquela criança preta de vez? Tanto potencial, tanto potencial Mude até sem potencial, três Nossos Einstein, Zinilton e Tesla Na tela da porra do Datena Ou distante na terra do ouro roubado Passando mais fome que as hienas Enquanto isso aquele branco fala Nigga, mas se for pra virar nigga Aposto que ele até faz figa Porque ter na pele é um dom tipo um bem São filhos de Osiris e Anubis e Rá Beira do Nilo, beira do São Francisco Aqui em Sampa na seca de meses Eu sinto falta do olhar dos deuses Que guiaram minha infância e adolescência Vale da sombra e da morte Eu passei com prudência Como papilão, fugi dos braços de Hades Minha mãe que me deu o livro As cobranças da vida Nunca me fizeram um covarde Nunca Eu sou tão preto Preto até o contânio Eu sou tão preto Nunca tive vergonha Talvez essa tenha sido a força Que me livrou da forca E da faca e da farsa Que afundou uns barça Por chame da raça Talvez essa tenha sido a sorte Um espelho sem opinião Me mantive, estive bem longe Do Steve que lima Meus manos e minas Pela melanina Chuva de hemoglobina Ninguém divulga a chacina Esse som é mais do mesmo Mas a vida é mais do mesmo Quantos manos viveram mais do mesmo Vida inútil a esmo Mais do mesmo Até encontrar a morte Mais do mesmo É meu mano Eu tive sorte Mais do mesmo Eu tive sorte Tchau 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 Tchau